Música 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 Satisfação, valeu pela energia O lc que tem ritmo mais completa Que a poesia Arritmia, cê não entende que eu vou ganhando Carima que é frenética, você vem com a zima Patética, pode crer você né MC Pois não tem a rima poética Vai ler Mario Quintana, Vinicius de Moraes Pro que eu era esse nessa porra que tira a sua paz Cê não faz a estrofe, cê não faz o verso Eu viso os rap, você viso sucesso Aí tá embaçado na levada, não é sucesso É os rap sucessivo pra quebrada Cê não entendeu, não é de nível É o flow que é indescritível, bagulho que é improvável É favorável que eu te quebro E nessa fita eu vou te quebrar mesmo E nessa porra eu não relevo Cê não tá na selva Um coro hoje cê leva E amanhã releva Então, cê tá ligado seu cu Porque independente o talento você não é o disco Não tem o que falar isso é notório Aí de referência vem falando os poeta aleatório Mano, por que nessa pegada Os mesmo poeta que cê disse hoje disse semana passada Me explica, como é que faz isso no free? Mario Quintana falou umas quatro vezes lá em Baruerim Então cê pode pá, então cê pode pá Seria a quinta se no free tivesse presente Vem cá Ah, ia falar pra chamar a atenção Suas referência tá manjada, é sempre a mesma visão Vamos lá família Barulho para as ribas do Elissa Barulho para as ribas do Refel 1 a 0 Refel, Refel recomeça Ouada E aí família? Cadê o ônibus de vocês? Ei! Oooou! Ooooooh! Oooo Ooooooooh! Oooo Ai Mário Kitana, olha aqui otário Descansa esse abacaxi que cê pegou na Kitana do Mário Aê cê tá ligado Porque independente quando rima seu freestyle é ao contrário Falou de métrica, linguagem poética Só que independente na internet que eu te quebro aqui Cê vem falando das suas frases que agora já tá no quase Pra mim cê é um kamikaze, cê não é um MC Cê tenta, cê vai tentando, cê é baba ovo Cê tenta, cê tenta, se não dá, cê tenta de novo Porque independente pode pá Não, 90 ou 90, porque sua ligação pro rap é só cobrar Não, 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 não Mata ele, Alícia! Mata ele, mata ele! Aí, aí, aí É desse jeito Eu sinto os poetas, cê vê que a rima tá em alta Não tenho culpa que seu índice de cultura tá em falta Seu trouxa, teu pão de bar Quer batalhar comigo, pode crer que cê precisa estudar 90, 90, aliado Pi, 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 pi Agora o cusão vai ser cobrado, teu trouxa É ver o improvisado, bagulho que eu mando a levada Mando nesse recado, recado, né? Mário Quintana, a rima é mana Estuda essa porra e fala direito Mário Quintana, seu troço Cê tá ligado, pode crer o rimo E nessa porra, você que cola na Quintana Pra se entrar nos pifinos Terceiro! 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 Que bom, quero ver! Segue! Te digo, eu quero ver, quero ver! Segue! Talvez que tá fraco, eu quero ver... Comum,rão, pum! Mai, chequeu um, um, um Que me ouça, me cheio de graça Cê quer falar de quitanda, agora manda Cê sabe no freestyle, parça, cê não é feroz Cê sinto no cavio de cana Produziu a gasolina e ainda gritou, enta nóis Eu não gritei, enta nóis Só que essa porra, lógico que é uma garota Eu não gritei, enta nóis Escutem sua rima e falei Eita que porra de rima escrota Cê tá ligado, cê Escuta minha, ou é a sua? Assim que faz, porque independente Seu freestyle não é capaz, porque cê tá ligado É verdadeira, e chuva de cana O Elisão tá plantando bananeira É muita métrica, eu vou ensinar pra esse cuzão A estética nunca vai ganhar da rima de coração Cê não entendeu, é tipo o Cronos Não vou ligar, cobrar, porque meu talento tá em bola É, eu de coração, olha que legal parada Trampa com o Ronaldo Esperi, faz as agulhadas Aê, é isso que cê quer na hipocrisia Agulhada e pra você não vai ter Poesia Ah, pode crer na poesia Agulhada, seu talento que está em bulemia Cê não entendeu, cê apanha aqui nesse dia Pode crer que você nunca faz verso de periferia Para de drama, antes que fosse Te falo agora na rima, vê se para de fazer com o doce Falou de bulimia, não é estético Não vem fazer com o doce que não tem, qual diabético? Aê, não é com o doce É desse jeito aí Aê, não é com o doce, eu até sinto o poste Só que na cu da sua prima eu brinquei de Candy Crunch, seu fã Aê, não é com o doce, ainda é com o doce O doce, o doce, o doce, o doce, o doce O doce, o doce, o doce, o doce, o doce O doce, o doce, o doce, o doce Aô, porra, aê, não é com o doce O doce, o doce, o doce, o doce Levanta na tampa, olha aí, rapaz, olha PUERA! 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 LEVANTOU PUERA! Aí família, papo de visão, certo? Vamos votar, hein mano? Pra quem foi mais agressivo, pra quem vocês acharam que arrebentou mais nas rimas, certo? Então vamos fazer a votação! Vota pra um só, vamos facilitar também! Grita pra um só FLOR! Barulho pra quem gostou das rimas do Reféu! Barulho pra quem gostou das rimas do Nhc! Tinha outfit! QUARTO, 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 QUARTO... QUARTO, QUARTO... Se tiver 4º, vai ter 5º, pô! Levanta a mão pra quem gostou da cima do Rafael! Abaixa a mão todo mundo!